Fala meus queridos, aqui é o DuraVP2 E tá aí nada mais nada menos que o primeiro vídeo de Pokéin Tournament O que é esse jogo? Esse jogo daí é o Tekken vestido de Pokémon Eu tô brincando, mas esse jogo foi realizado pelos criadores do Tekken Em parceria com a Pokémon Company E deu resultado a essa belezinha aí Um jogo de luta Que vocês vão ver agora, vão entender melhor a dinâmica do jogo E tá bem legal, tá bem divertido Eu vou fazer um modo campanha aqui pra vocês verem E pra eu também ir aprendendo a jogar o jogo Que eu ainda nem sei jogar direito, fiz algumas lutinhas só e nem peguei a jogabilidade direito Então, vamos que vamos Esse é o menu do jogo, galera Aqui é o menu inicial, onde tem aqui a minha zona Que é onde eu faço as minhas coisinhas Modifico alguma coisa, alguma configuração Vejo alguma recompensa que eu ganho Tá vendo? Modifico o meu perfil e vejo ajudante essas paradinhas Tá? Eu vou dar uma mostrada aqui pra vocês no mapa Na navegação aqui do menu Aqui é a liga, tá? Que eu vou jogar essa liga aqui Eu vou começar o modo nessa liga E vocês vão ver mais ou menos como é que você chega até a primeira divisão Que eu acho que é a... Eu não sei agora se é a platino ou algo assim Você começa na quarta divisão Que é a liga verde e você vai subindo Já vou fazer isso pra vocês aqui pra vocês verem melhor Depois tem aqui o combate individual Que é um combate simples contra o computador Pra você ir praticando Aqui tem a prática, você aprender vários golpes Vários torneios eu ainda não consegui fazer ainda Mas eu vou fazer Mas o que eu quero é aprendendo na base da porrada mesmo Literalmente Aqui é um combate local Pra você jogar com um amigo seu, com outro controle E aqui com a tela dividida, né? No caso E aqui é o combate online Tá? Eu também vou trazer aqui pro canal O combate online aqui Apanhando muito, mas vou trazer O legal é o seguinte Eu já tinha criado esse Pokémon aqui Que é o PPP2 E ele tinha a Suicune Eu acompanho Pokémon Acompanhei as primeiras temporadas Quando eu era mais moleque E depois perdi o rumbo aí do Pokémon Mas eu gosto de jogo de luta E eu aposto nesse Nesse formato aqui do Pokémon Tem alguns Pokémons Já vão ver aí em seguida Então eu vou começar essa liga Que são 5 combates Você vai enfrentando cada hora Um rival mais forte E esses são os Pokémons de apoio Tá? Eu posso escolher alguns Pokémons de apoio Eu vou escolher aqui o C no caso Que vem 2 Aí você durante a luta Você escolhe qual que você quer Tá? Eu vou enfrentar o Gengar Apelão só ele E vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa Esse jogo aqui Você controla totalmente o Pokémon Você não fica dando ordem Nem nada Você controla o Pokémon Como se fosse um personagem do Tekken Vamos dizer assim Aí vem ó Go Suicune 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 véi Eu chamo Suicune toda hora Mas beleza Vou chamar aqui o Eevee Pra ser meu Pokémon de apoio Pra ser aquele que você chama em um momento Bom e aqui é o seguinte Aqui tem a fase aberta Depois eu vou explicar também as fases de luta Aqui é a fase aberta que eu posso me mexer por todo o cenário Quando a porrada começa a comer solta Isso vai trocando de fase Aí vai pra essa fase que tá aqui embaixo na direita Ó Fase de duelo Essa fase é o seguinte Essa fase você enfrenta em plataforma 2D Um de frente pro outro Estilo Street Fighter clássico Aí eu vou aqui arregaçando no combo E é bem tranquilo Não tem mistério Aí agora quando eu dou outro golpe Vai encaixando a fase aberta A fase de duelo Dependendo da onde Da onde você acertar Ou como você acertar Vai mudando pra E é o seguinte ó Cada botão Tem um No caso por exemplo Um dos botões é um especial Lembra muito o Naruto Se eu botar pra cima é um golpe Pra cima e pra baixo E o botão é outro golpe Então E depois É tudo combinação de direção apenas Tá Não tem nada de Hadouk Nessa parada não É tudo combinação de golpe mesmo Tô quase carregando o especial ali Que é a ultra sinergia Que tem Eu sei que ao princípio o pessoal Não vai entender muito O que tá acontecendo Esse aqui é o meu especial Que eu vou dar E vai pegar Excelente Então é o seguinte gente Eu vou fazer esses vídeos Porque aos poucos Eu vou explicando pra galera O sistema do jogo Como funciona Até porque eu também Tô aprendendo junto Então por isso que eu tô jogando Essa campanha Que é essa liguinha E aos poucos Eu vou aprendendo E vou passando pra galera Aqui tudo que eu for Aprendendo Já cheguei level 4 Com a Suicune Ou com Suicune Como vocês queiram Chamar Ou com o Suicune Pronto Ou o Pokémon Vou botar uma habilidade defensiva Aqui que a defesa Eu não mudei nada E agora eu vou fazer Esses combates aí Esse vídeo vão ser Esses combates aqui todos Tá no level normal Não mudei o level Portanto não Não acho que o jogo É fácil Ou difícil Vou enfrentar o Lucario Da Haruki Beleza Na Liga D ainda Tá gente Liga D Classe verde Esse sou eu Acho que ela é aqui Uma Hemologa Mas já começou Já começou No Boladão O que que a Nintendo Pretende com esse jogo Aqui galera A Nintendo pretende É voltar pro cenário competitivo Esse jogo foi lançado Em fliperama No Japão Lá no Japão E tá fazendo mó febre já Tá rolando Uma porrada de torneio E parece que tá bombando O negócio E agora Chegou pra Nintendo Wii U Aqui na Europa Tá tendo muita procura Por ele E eu não quero que vocês Tomem qualquer opinião Baseado no que eu tô jogando Aqui gente Porque eu tô aprendendo Eu vi campeonato Desse jogo aqui Antes de comprar Eu vi os campeonatos Eu vi a galera jogando Os combos A maneira que se jogava É muito Cara Muito maneira E é o seguinte Uma coisa é você saber Os botõezinhos Para as coisas Uma coisa Outra coisa É você dominar o jogo Completamente Né mano Ó Eu sei o botão Que faz isso E tal Mas Usar no tempo certo Aprender os combos Aprender os golpes Certinhos E tal É outro padrão Né mano Aí é outra parada Ó Beleza Aqui um perfecto De novo Tá muito fácil Por enquanto Tá no começo Tá bom que eu vou ganhando Vou ficando bem na fita Né mano Vou ficando bem na fita Todo mundo vai pensando Que eu jogo bem Tá parecendo a modo História Do Street Fighter Fight Vou aumentar a sinergia Ganho o título Bom e em breve Ó Já vou enfrentar um aqui Que é 17º No ranking Ó Tem o Pikachu E agora a coisa Vai ficando um pouquinho Mais complicada Eu acredito que esse level Também Você vai enfrentando aqui De acordo com Com a categoria Que você tá Vai aumentando a dificuldade E a partir daí Vai começar o jogo Ficar mais difícil Se você de repente Subir até no próprio ranking Offline Né que realmente Eu não sei Eu não sei Tô começando E tô descobrindo o jogo Junto com vocês Por isso que eu falo Não tomem qualquer conclusão Por me ver jogar Gente A gente tá entendendo o jogo Sistema de luta ainda Ó Eu sei que eu tenho Eu tenho uns golpes Que é meio que um combo Um breaker Tem uma combinação Com esse boneco aqui Que eu vi no campeonato O cara fazendo Mano Sou doido Sou doido pra aprender Ó Tem o dash Pra frente Pra trás Ó Igual a qualquer jogo De luta Eu ganhei Tá bem fácil Tá bem tranquilo Bom pra gente Entender melhor O jogo aqui Pode ver que o Pikachu Tem menos life Que eu E a jogabilidade muda Tá gente Podem ver que uma É com o mapa todo aberto E essa aqui agora É um de frente pro outro só Os golpes são mais fortes Dão mais dano E agora ó Com a fase aberta Eu posso andar por todo o cenário Tá vendo Aí eu pego no meu especial Encaixou E encaixou E no final desse vídeo Eu vou entrar no mesmo rapidinho E mostrar pra vocês Quais pokémons Que estão disponíveis Eu deveria ter feito isso antes Mas eu faço no final do vídeo E assim eu mostro Um pouquinho pra vocês Aí ganhei Outra com a Suicune Com Suicune Suicune E vou ganhando Vou me tornando aqui Um mestre aqui Dos combates Já consegui 15 vitórias No total E vamos lá Combate 4 Contra o Eto Jogador de camarões Também tem um pokémon Eu vou ser sincero Uma parada que quando eu peguei Esse jogo aqui No primeiro combate Eu já achei Nossa mano Mas conforme eu comecei a jogar Comecei a entender A mecânica do jogo Eu já comecei a achar Muito mais legal Muito mais legal mesmo A entender Esse negócio Do mapa Do modo da fase aberta Olha aí Quando troca pra fase É que você não pode sair Atacando a Luluco aqui Quebrei a defesa dele Olha só o botão de agarra Tem o botão de agarrar também E nada Tá bem simples mesmo Isso é bom Pra eu aprender a jogar E não passar vergonha aqui Mas depois eu vou fazer Combates online Em outros vídeos E aí vai ser da hora Pra caramba Mas se tiver como aumentar A dificuldade Eu vou já ver Pro próximo vídeo Eu já deixo mais difícil Olha Lembrando que a fase de duela É em 2D Tá gente Já era Já era Já era Mais uma vitória Agora vamos pro último combate Dessa fase Dentro da categoria verde Tá gente Dentro da categoria D Que é o troféu Acho que é o verde Se eu não me engano A divisão verde Vou botar no ataque Você vai evoluindo teu Pokémon E ele fica Tá Esse jogo tem suporte Pra Amiibo também Quem tiver os Amiibos Vou enfrentar um Que é o sétimo Aqui do ranking D Então eu já vou subindo Já vou enfrentando Os caras top Top 10 aí Eu acredito que são Várias rodadas Que você enfrenta De 5 em 5 Só que você enfrenta O cara 45º no ranking E vai subindo Porque eu já fiz Uma sériezinha anterior Pra ver como é que era Se tinha Muita coisa Entre as lutas E já ganhei Os primeiros 5 Essas na verdade São as seguintes E depois com certeza Você deve enfrentar O quinto O quarto Você deve enfrentar Todos aí E aí o desafio Vai ficando mais difícil Aqui também Eu sou muito bom Né mano Fica difícil saber Nada aí Perfeito mano Fácil Fácil Vamos pro segundo round Lembrando que o Pokémon De apoio Ele todo round Ele zera ali O tempinho dele Nossa Boa Tô com Outra sinergia ativada Agora Não Agora tomou mano Quem mandou ele atacar Na hora errada Levou O especial do Gung Era muito posto Muito apelão Mas deu ruim pra ele Aqui ó Deu ruim pra ele Porque aqui Aí moleque E agora ganhamos Mais uma rodada Dentro da divisão verde Mais uma vitória Suicune Aí sou eu Aí sou eu ali Você faz Seu personagemzinho Você pode Personalizar Tá gente Cabelo Olho Algumas opções Mas tudo com o rosto Bem parecido Não tem muita Muita diferença De um pro outro Não Vamos melhorar aqui A sinergia E aqui eu ganhei Tá vendo que eu ganhei Essa A liga Verde No caso Ranking D 5 vitórias Eu subi pra sétimo lugar Entendeu Eu tava em vigésimo Subi pra sétimo lugar E agora vou enfrentando A galera Que é a cabeça de chave Aí mano É legal que esse modo Campanha tem torneio Também no meio Paralelo Aqui ó Acabei de liberar o torneio Falando do torneio Acabei de liberar ó Que eu posso alcançar O liderato da Da liga Tá vendo Aqui dentro do ranking D Já vou enfrentando gente Aqui em teoria Com Mais forte E o torneio Eu vou só dar uma olhadinha Dar uma Paqueradinha no torneio Ah olha que legal mano Olha aí a rodada Você enfrenta os caras Mais fortes da liga verde Pra você subir mais no ranking ainda Pô show de bola Então o torneio Vai ficar pro próximo vídeo Aí eu faço um vídeo Fechado do torneio Com outro Pokémon Se vocês gostaram Dá like Se vocês gostaram do jogo Se vocês quiserem perguntar Alguma coisa sobre o jogo Pergunta também Que eu respondo nos comentários Porque eu ainda tô aprendendo Gente Ainda tô aprendendo Vou começar a ver alguns Vídeos de campeonato De galera profissa jogando Pra pegar os combos Tentar aprender cada vez mais Sobre esse jogo aqui Porque eu achei bem divertido Agora como eu falei Pra finalizar o vídeo Só vou mostrar pra vocês Quais Pokémons que tem no jogo Eu não mostrei antes Mas eu mostro É agora Combate individual Combate básico Tudo ok E esses são os que tem Tá galera Aqui ó Tem o Pikachu Mascarado Tem o Gardevoir Tem o Lucario Pikachu normal Blastken Sceptile Gengar Machamp Machamp Breitzen Gachamp Charizard Weevil Suicune E Chandelure E outro que eu liberei também Que fica aqui na direitinha Que agora não tá dando pra ver É o Michu Shadow Esse também tá no jogo Acho que tem mais personagens também Só que esse Michu É um personagem exclusivo Que vem com as primeiras Unidades do jogo Vem uma cartinha Amiibo Pra você trocar E tá disponível também Mas acredito que tá disponível Só no online Se eu não me engano Tá bom gente Valeu todo mundo que acompanhou Likezão Show Tamo junto Até o próximo vídeo Se você gostou Só pedir aí Quem nos traz mais aí Valeu gente Falou Fui